Olá pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Hoje o nosso papo é sobre um clássico escrito por John Wesley, Explicação Clara da Perfeição Cristã. Como o próprio nome já diz, o livro traz uma explicação ampla sobre a doutrina da perfeição cristã, muito presente na teologia de John Wesley. Nessa edição especial produzida pela editora Mundo Cristão, você vai conhecer o texto na íntegra desse clássico, além de dois sermões que John Wesley pregou sobre o tema. A obra é essencial para compreender a teologia do metodismo, um dos principais movimentos do cristianismo no mundo. Inclusive, um dos destaques do livro é a introdução escrita por Paulo Aires, bispo emérito da Igreja Metodista no Brasil. Dá só uma olhada nesse livro maravilhoso. Explicação Clara da Perfeição Cristã tem 192 páginas e está disponível nos formatos e-book e livro físico. E você já sabe, você encontra os nossos livros nas principais livrarias e lojas online do país, inclusive no nosso site. Até o próximo Panorama MC!